E o primeiro retiro de saúde que abrangeu toda a região sul de São Paulo e Vale do Ribeira aconteceu no feriado e contou com a participação de centenas de líderes que realizam voluntariamente feiras de saúde na comunidade. Acompanhe o que aconteceu com a repórter Danúbia França. O feriado que celebra o Dia do Trabalhador começou assim, com muito aprendizado para os líderes que trabalham com a promoção de saúde na região sul de São Paulo e no Vale do Ribeira. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de evento e eu espero criar uma nova cultura que as pessoas que estão aqui aprendam e levem isso para as suas comunidades onde elas estão inseridas e ali elas modifiquem o entendimento não somente que saúde é uma adoração a Deus como também para ajudar o próximo. O retiro que aconteceu no Centro Adventista de Treinamento, Recriação e Eventos de São Paulo trouxe aos mais de 150 participantes orientações de como montar uma feira de saúde. Nesse treinamento de hoje nós estamos preparando lideranças para feiras de saúde, eventos que ensinam saúde para a população, que cuidam da população e mostram a importância do cuidado da saúde no dia a dia. Palestras que enfatizam o papel dos voluntários na busca e na oferta de uma vida saudável foram ministradas durante o encontro. Pessoas que não são profissionais de saúde, quando bem orientadas e bem instruídas, elas podem coordenar ações de promoção de saúde e cada um pode se tornar um promotor de saúde e melhorar ali ao seu redor a qualidade de vida das pessoas. E para quem achou que ia ficar parado, se enganou. No encontro também teve atividade física. Eles aceitaram o desafio e se uniram ao batalhão para uma importante missão. Deixar de lado o sedentarismo e colocar em prática a disciplina para uma vida melhor. E para motivar e também colocar de lado o desânimo, vale o grito de guerra. Vou cumprir minha missão! Vou cumprir minha missão! E com muita vibração! E com muita vibração! Foram quatro dias de muito envolvimento. Para vivenciar tudo isso, Edson viajou 300 quilômetros. E depois de tantas atividades, como será que o voluntário está indo para casa? Extremamente agradecido a Deus, com conhecimento técnico que eu não tinha, para implementar isso na palavra e para a população de uma maneira geral, com a ajuda do pessoal da igreja, pregando a palavra do Senhor.